Os corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips chegaram ontem à noite em Brasília. Os restos mortais que saíram do avião da Polícia Federal em Caixões serão periciados durante a próxima semana para confirmar as identidades. A Polícia Federal informou que o pescador Amarildo da Costa Oliveira, também conhecido como Pelado, confessou ter matado e enterrado os corpos de Bruno e Dom, que estavam desaparecidos desde 5 de junho no Amazonas. Apesar da confissão, o envolvimento de outras pessoas não estão descartados e a Polícia Federal tem outro suspeito principal do crime. Ele é conhecido como Do Santos. Ele é irmão de Amarildo e foi preso na terça-feira, mas negou qualquer envolvimento no duplo homicídio. Dom Philips era correspondente do jornal The Guardian, britânico. Ele veio para o Brasil em 2007 e viajava frequentemente para o Amazonas para relatar a crise ambiental e suas consequências para as comunidades indígenas e suas terras. O jornalista conheceu Bruno em 2018 durante uma reportagem para Guardian. A dupla fazia parte de uma expedição de 17 dias pela terra indígena Vale do Javari, uma das maiores concentrações de indígenas isolados do mundo. O interesse em comum aproximou a dupla. Já o Bruno Pereira era servidor licenciado da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Era conhecido como defensor dos povos indígenas e atuava na fiscalização de invasores, como garimpeiros, pescadores e madeireiros. Legenda Adriana Zanotto